O que aconteceu ali pra você sair? Não sei. Desculpa. Um lugar de assunto eu não sei. Não, porque assim, acho que muita gente tem dúvida, assim, você passou pelo mesmo processo de confinamento e a fazenda é muito mais difícil. Eu adoraria saber o porquê que eu saí. Mas você lembra o que que passava na sua cabeça? Não. Eu tenho um branco desse momento. Sério? Eu só lembro que eu chorava muito. Eu não sei nem o que que a psicóloga falou pra mim. Enfim, foi a maior realização da minha vida e eu jamais iria desistir, assim, pra falar eu vou sair amada. Tipo, eu esperei minha vida inteira por uma oportunidade como essa. Eu pensei sim no cancelamento, mas no cancelamento porque a galera ficou falando muito pra mim, tipo, mano, você beijou uma mina, já pensou nos seus filhos não vendo lá fora? Isso era falado lá dentro? Era. E teve um participante que falou pra mim, meu, eu acho que depois dessa treta com o Rico a galera tá te vendo como uma filha da puta.